Se há a transmissão via streaming, eu não sei se é o... É o Geraldo. É o Geraldo. Perfeito. E o objetivo é uma reunião extraordinária com pauta única, né, que é a homologação dos nomes da comissão eleitoral para a escolha e recomposição dos membros do colegiado do campus Florianópolis. Nós encaminhamos, em meio às chefias de departamento, e fizemos reuniões com a representação dos alunos, a representação dos CEAS e do Grêmio, perfeito? E eles todos encaminharam nomes. E esses nomes ficam... Além disso, nós ainda tínhamos até hoje para encaminharmos mais nomes. Deixa eu ver aqui. Nelson, tem pessoas pedindo o link para ver a reunião. Realmente, eu não sei se já foi transmitido. Deixa eu ver aqui antes de passar. Deixa eu ver com o Geraldo, se ele já começou, se ele já iniciou o streaming. Ainda não. Então, vamos aguardar um pouquinho até que inicie a transmissão. O link acho que já está disponível no Google Agenda, mas a transmissão não começou mesmo. Eu vou entrar com o computador. Vamos aguardar enquanto a transmissão não inicia. Iniciou. Pronto. Bom, na reunião está sendo transmitida, o link está disponível no chat, perfeito? Só não sei, acho que não vai ser transmitido por YouTube, né? Porque o Janderson é convidado da reunião para poder fazer a transmissão, mas não sei como é que ficou isso. Bom, de qualquer forma, a transmissão está sendo feita, né? Está. E está gravando também. Perfeito. Bom, então, retornando, né? É reunião com pauta única e o objetivo da pauta é a homologação dos nomes da comissão eleitoral para... Recomposição do colegiado, perfeito? Nós encaminhamos numa reunião do Conselho de Gestão, encaminhamos também informação para os departamentos, para indicação de nomes. E nós tivemos até a data de hoje, pela manhã, e até a reunião aqui do colegiado, esses nomes poderiam ser indicados. Nós já temos aqui, nós fizemos uma reunião também com os CEAS e Grêmio, e eles encaminharam nomes, dois nomes, né? Segundo o regimento, nós precisaríamos ter, né, tecnicamente, duas pessoas por segmento. Então, seriam dois representantes do colegiado, dois representantes dos alunos, dois representantes dos técnicos administrativos e dois representantes dos docentes. Nós temos aqui, e aí a gente pode, eu vou pedir que o Geraldo ou o Rogério, não sei se os dois, qual deles vai poder, a gente pode botar isso no chat, ou então, deixa eu ver aqui se pode ser feito de outra forma. Eu já tenho os nomes que foram passados para mim, eu posso ler e depois eu encaminho para a gente a apreciação ainda durante a reunião, tá? Dos alunos, foi encaminhado, dois alunos, tá? Por que que são dois de cada segmento, né? São, é um titular e um suplente. Então, dos alunos foi encaminhado, para mim, Maria Eduarda Castilho da Silveira e Lucas Peters Garcia. Dos técnicos administrativos, foi encaminhado Vanessa Grando e Silvana Richter Costa. Dos professores, foi encaminhado Flávio Soares Pena e Michelski João da Silva. Dos representantes do colegiado, aqui está o Adriano Reis, um deles, e nós precisamos de mais um nome do colegiado. E aqui eu deixo para a gente tirar entre nós, membros. Perfeito? Não aconselho que seja membro da direção. Aconselho que seja membro do colegiado, mas que não faça parte da gestão. Eu fiz o convite ao professor Cláudio, que declinou, perfeito? Então, nós temos ainda o Márcio e o Nelson, que poderiam fazer parte da comissão. Já temos o Adriano Reis, que se comprometeu, e aí sobraria o Márcio e sobraria o Nelson. Eu não sei se alguém quer fazer alguma observação. Não? Márcio, Nelson? Então, primeiramente, bom dia à comunidade. Que bom essa retomada do colegiado, sei que para o ponto de pauta único. Eu sei que o ponto de... O que eu vou falar aqui não é referente ao ponto de pauta, mas é uma questão importante, que eu estava conversando essa semana com... Com a questão... Só um pouquinho aqui, peraí. Deixa eu abrir o arquivo aqui, mas é bem rápido, gente. Aqui, ó. Que é o plano de contingência, né? Ele não foi pautado, e é uma questão de extrema importância, né? O plano de contingência. Aí eu não sei como é que a gente vai fazer isso depois, né? Porque esse plano de contingência, ele tem que passar pelo colegiado, ele já está desenvolvido, se eu não me engano. Foi desenvolvido por pró-reitores e também por pessoas da área técnica de saúde e tudo mais. Mas referente à questão aí das eleições, eu gostaria, na verdade, de também falar sobre isso depois, porque como eu tive questões de atrasos aqui no colegiado, né? Eu também teria que ver com vocês. Tô só vou falar bem rapidinho, respeitando aí o meu tempo de fala, né? Peço desculpa se eu estou incomodando ou atrapalhando a reunião, né? Mas como eu não participei de alguns dias, a gente tem que ver o excedente aí, né? Porque o meu mandato teria de dois anos e eu fiquei sem participar de algumas reuniões, mesmo estando presente, não pude votar, né? Então a gente tem que ver isso, como isso vai ficar, de certa forma isso foi um prejuízo para mim e para a comunidade, né? Outra questão das eleições é que daí, posteriormente, no meio do ano que vem, né? Respeitando, se a gente for ter esse ponto de pauta mesmo, verificando as questões de que eu não frequentei, na metade do ano que vem, o primeiro, o suplente, assim, que depois de todos os votos dos dois eleitos e o outro suplente, ele entraria no meu lugar, né? Então acho que isso aí tem que ficar bem claro para a comunidade também, para que o aluno esteja preparado, né? Para ele poder entrar no colegiado, assim, que vai ser um processo comum que vai acontecer, né? Aí, bom dia a todos, esperamos que eu tenha uma boa reunião, né? Eu sempre estive aberto ao diálogo e é isso aí, tá bom? Bom dia, Ziz. Não posso falar? Claro. Tá bom, pode. Então, eu agradeço a indicação, mas eu ainda não conversei com os colegas, tudo que eu estou no meu primeiro mandato ainda, né? No colegiado, eu teria direito a me recandidatar. Então, ainda não tenho certeza se eu vou ser candidato. Se eu ficar na comissão eleitoral, não posso ser candidato. Então, acho que me impede, nesse momento, de participar da comissão eleitoral. Se eu já tivesse decidido, né, não ser candidato, não teria problema. Mas, como eu ainda não conversei com os pares, ainda não sei sobre se eu vou me recandidatar. Como eu tenho direito, eu gostaria de resguardar esse direito em ter a candidatura. Só por esse motivo, então, eu não gostaria de fazer parte da comissão eleitoral. Não poderia, né? Estaria impedido. Obrigado, tá? Só para título de esclarecimento, certo? Tanto para o Nelson como para o Márcio, né? Nesse momento, essa eleição não inviabiliza a candidatura, tanto do Márcio quanto do Nelson. Nós estamos recompondo um mandato que está em curso, perfeito? E esse mandato, ele termina em fevereiro do ano que vem, tá? Tanto do Márcio quanto do Cláudio, de todos os membros que não são os membros natos, perfeito? Nós só vamos fazer uma eleição para escolha de mandato tampão. Até porque nós temos algumas pautas para serem apreciadas, né? E eu não quero apreciar as pautas sem a recomposição do colegiado, perfeito? Então, tanto o Nelson quanto o Márcio, quanto o Cláudio, quanto o Adriano, o mandato, ele é vigente até fevereiro do ano que vem, perfeito? Então, independentemente se vocês fizerem parte da comissão eleitoral ou não, não inviabiliza a próxima eleição. Aí a gente pode mudar essa comissão, perfeito? E tanto o Nelson, se quiser se recandidatar, eu não sei se é o primeiro ou o segundo mandato do Nelson, né? Mas tanto o Nelson quanto o Márcio, né? Que o Márcio é o primeiro, eles podem... A gente muda na continuidade, perfeito? E aí eles podem se candidatar sem problema nenhum. Eu só não acho prudente que seja um membro nato. Eu acho que é mais... Inclusive, é... Como é que eu vou dizer? Menos... Pelo menos não abre a possibilidade ou a dúvida que fica de um membro nato estar na comissão. Por isso que eu sugiro que seja ou o Cláudio, ou o Márcio, ou o Nelson, já que o Adriano já se prontificou. Diga, Rogério. Ah, Zizimo, eu só ia dizer que... Talvez você tenha que deixar bem claro que a gente vai ter uma eleição agora, e logo na sequência a gente vai fazer, antes do final do ano, a outra eleição para a recomposição total, né? São duas eleições. Essa agora, realmente, quem vai ser candidato na próxima pode participar sem problemas, né? Posso falar rapidamente? Claro. Então, acho que como a gente já tem como representante... A gente já tem um representante dos docentes na comissão do colegiado, seria, talvez, interessante o Nelson, então, participar. Tá? Mas eu entendi perfeitamente. Então, essa não é a eleição que todos os cargos vão ser renovados. Tranquilamente. Foi bem claro. Vou esclarecer. Tá bom? Mas eu acho que talvez fosse mais conveniente e foi o Nelson, né? Por conta que já tem daí um representante docente e representante do colegiado, ele como representante discente poderia também fazer parte da comissão pelo colegiado. É a minha indicação. Cabe o Nelson responder. Nelson, a palavra está contigo. Não, sim, eu estou ouvindo. Tá bom, então, né? Pode me... Se isso não for invalidar, né? A minha candidatura na virada do ano ou no meio do ano que vem, eu me proponho a estar na comissão eleitoral, sim. Não. E realmente não inviabiliza, tá? Então, tá bom. Você tem aqui uma gravação e está sendo transmitida ao vivo. Nós estamos fazendo aqui a eleição para o mandato tampão, que é para recompor o atual grupo, que seria os representantes técnicos administrativos, tanto titulares como docentes, os representantes dos professores, os que estão faltando, que são os, seriam aqui, no caso, os suplentes, porque nós temos três representantes que passaram a titulares. Então, nós vamos fazer a escolha dos representantes dos docentes mais os suplentes. E dos alunos seriam dois titulares e dois suplentes, e mais um suplente da representação que já existe, que é o Nelson, perfeito? Esse mandato, ele se encerra em fevereiro do ano que vem. É um mandato tampão. Claro que nós, em dezembro, nós somos obrigados a fazer a eleição para toda a representação do colegiado para assumir a partir de fevereiro do ano que vem. O Nelson tem uma dúvida, ele apontou uma dúvida, e, Nelson, eu acho que é interessante você fazer por escrito essa tua dúvida, como é que fica o teu mandato, visto que houve a questão de várias reuniões que você não pôde participar por conta de todo o processo. Então, eu acho que para você se resguardar, inclusive, faça por escrito ao presidente, que daí a gente encaminha e solicita um parecer da procuradoria a respeito da situação, está certo? Aí fica uma condição mais segura, inclusive, para você, está certo? Não sei se poderia ser assim. Sim, do meu ponto de vista, como a gente já discutiu neste colegiado, este colegiado é soberano, ele pode tomar suas decisões, porque, senão, a gente vai ficar à mercê de um parecer toda vez que a gente precisar dar um passo para frente. Ao meu ver, após a gente recompor este colegiado, eu acredito que isso deverá virar ponto de pauta, e neste ponto de pauta, a gente averiguar essa questão e até possivelmente votar. Mas sempre não é um problema, Zizmo, eu posso redigir para que você envie o procurador, mas eu acho mais correto que este colegiado, ele assuma a sua função e o seu papel, mas é nesse sentido, assim, entendeu? Não tem problema, eu posso redigir, via para você, mas eu acredito que o melhor cenário possível é que o colegiado após reestabelecido, que essas questões sejam averiguadas. E, como eu disse também, tem a questão do código de, eu comentei ali, do plano de contingência, que também deveria ter sido pautado aqui, que é bem importante e também não foi. Obrigado. Quanto à questão do plano de contingência, Nelson, nenhuma deliberação ou apreciação vai ser feita sem que o colegiado seja recomposto, perfeito? Assim que houver a recomposição do colegiado, até para ter a questão da representatividade, todos os pontos que estão represados vão ser colocados em palco. Quanto à questão da soberania do colegiado, eu compreendo, entendo e também concordo, tenho essa mesma visão que você tem, o colegiado é soberano, mas existe uma legislação que a gente é obrigado a seguir, e mesmo dentro da autonomia do colegiado, a gente não pode estar acima do que diz a legislação. Tanto no regimento do colegiado como no regimento do campus, não está omisso a essas situações. E, realmente, a gente vai trazer isso à apreciação para quando houver a recomposição dos membros do colegiado, certo? Mas eu sugiro até para balizar as informações ou balizar as nossas orientações ou as nossas deliberações num momento posterior, quando o colegiado estiver todo recomposto. Então, nós temos aqui o nome do Nelson, então ficou o Nelson como representação do colegiado, o Adriano Reis também como representação do colegiado, ficou o professor Pena Soares, o Soares Pena, agora fica em dúvida, que é dos docentes, e o professor Michelsky e o João da Silva também dos docentes. Temos aqui a servidora Vanessa Grando e a servidora Silvana Richter Costa, que é dos técnicos administrativos, perfeito, e temos aqui a representação dos alunos, Maria Eduarda Castilho da Silveira e Lucas Peters Garcia. Eu não sei se existe mais algum nome, aparentemente foram os nomes que chegaram a mim, perfeito, e aí a gente vai, se não houver nenhuma observação, eu acho que a gente pode homologar os nomes. O Nelson pediu mais uma palavra, pois não, Nelson? Tá bom, né? Na verdade, Zizimo, pelo que foi falado, pela minha observação, claro, é que essa questão foi debatida inúmeras vezes nas reuniões anteriores, até gerou muito desgaste, inclusive até para mim e para a comunidade. Isso é muito claro e muito óbvio. E foi falado algumas vezes nas reuniões que o meu mandato é de dois anos, entendeu? Então foi um erro que foi cometido aqui, e principalmente pela presidência. Não estou aqui dizendo assim, ah, vou ser inteiramente culpado. Estou dizendo que houve falha de comunicação entre a direção, né? E a, como é que se diz? Com o procurador, né? Foi falta de alguns esclarecimentos, de alguns documentos, assim. Após ter sido enviado o regimento do campus, se eu estou falando o nome correto do documento, pode ser que me fale a memória agora, porque eu estou com a cabeça em outras atividades, eu peço desculpa por isso. E o parecer mudou totalmente, como vocês mesmos viram, né? Então a gente está à mercê, quando a gente fala de parecer, a gente está à mercê de erros e acertos, de uma pessoa que está lá averiguando o documento, né? Por isso que eu falo que esse colegiado, ele é esperando, ele pode decidir, e nós estamos muito mais contextualizados da situação. Por isso que eu falo que tem que esperar a galera voltar e botar as pessoas à par, do que simplesmente de sempre deixar o procurador tomar as decisões pela gente, né? Como eu disse, às vezes a gente pode estar achando que está caminhando para a gente, mas daqui a pouco a gente sempre vai estar caminhando, a gente tem que sempre estar esperando o procurador, em alguns momentos que são chaves, que até mesmo você também já fez algumas questões, que depois passou para esse colegiado, como a de referêndum, né? Então, eu acho que a questão da administração pública, ela não tem... Eu sei que cometeu o primeiro mandato e a gente às vezes tem medo de cometer algum equívoco, alguma questão, só que por justamente ter essa questão, né? Acabou dando esse rolo todo. Então, assim, eu gostaria que isso não acontecesse novamente, e foi por causa de toda essa questão que a gente perdeu quase todas as nossas representações nesse colegiado, né? Então, com calma, com paciência, eu acho que esse colegiado, ele é capaz, ele é capacitado para isso. Mas, claro, se aí no colegiado deram alguma questão que eu ou a comunidade ou as pessoas desse colegiado não se sentiriam contempladas, eu acredito que daí sim a gente deva procurar o procurador, a gente não deva fazer essa busca agora de cara, porque senão fica muito demonstrado que a gente não é capaz de dirigir um colegiado, tá entendendo? Esse é o meu ponto de vista, tá bom? Obrigado pelo espaço que fala, gente. Perfeito, Nelson. Só a título de esclarecimento, Nelson. Essa, até para esclarecer para vocês, para os membros do colegiado, mais uma vez, esclarecer, inclusive a comunidade que está nos assistindo, a sua participação como representação dissente, para mim, como membro do colegiado e presidente do colegiado, ela ficou sacramentada lá em abril, quando todo o colegiado deliberou pela sua participação e pela sua continuidade. Perfeito? E aquilo, para mim, foi assunto encerrado. Tanto é que, de lá para frente, eu passei a convocar você em todas as reuniões, inclusive com direito a voto. Eu não fiz mais nenhuma consideração a respeito do que tinha sido deliberado e aprovado por todos os membros do colegiado. Cabe ressaltar que, depois disso, houve uma denúncia, não fui eu que lhe tirei, Nelson. Houve uma denúncia na ouvidoria, houve o encaminhamento da ouvidoria para a correção e eu não ia deixar todos os membros do colegiado, inclusive eu, como presidente, responder por uma denúncia depois e por um despacho da correção. Se houve uma mudança do parecer da procuradoria, a procuradoria tem um caráter jurídico, de análise de direito. Eu não sou formado em direito, não sou advogado e eu não tenho esse entendimento. Eu quero crer e quero resolver a situação do colegiado. Tanto é que não tirei você, você está dizendo que eu tirei, eu não tirei você, que não foi emitido portaria tirando o teu nome. Porque, para a minha situação, para o nosso entendimento, dentro da direção, o caso da representação do Vicente ainda não tinha sido resolvido. E outra, só para esclarecer, quem encaminhou junto comigo a documentação para o colegiado foi o próprio Nelson. Você fez a sua defesa, encaminhou o seu termo de posse e toda a documentação que, junto com a sua, eu também encaminhei, constava o regimento do colegiado. O regimento, tanto do colegiado como o regimento do campus. Mas eu entendo que isso é um assunto que morreu. Eu acho que a gente já passou, eu acho que a gente tem que resolver a situação daqui para frente. Nós vamos recompor o colegiado, nada mais democrático do que uma eleição, e tanto é que eu não estou, não trouxe nenhum ponto de pauta para ser deliberado enquanto não houvesse a recomposição completa do colegiado por conta de que eu não acho correto, não acho justo, porque existe. A maioria, hoje, dos membros do colegiado são os membros natos, e isso não é correto. Então, é uma visão pequena, poucas pessoas, e eu acho que todas as deliberações precisam passar por uma visão maior e discutida no colegiado. Por isso, nós estamos fazendo a recomposição. Bom, mais alguma observação? O Nelson quer mais uma fala? Pois não, Nelson, fica à vontade. Só para encerrar, eu vou fazer uma fala aqui observando algumas questões que são de extrema importância. e até redigir aqui para a comunidade fixiente, inclusive no grupo da Elétrica, onde eu passo por vários problemas, não é mistura de assunto, é o mesmo assunto, Rogério, porque se não tivesse acontecido o que aconteceu antes, a gente não estaria nesse plano que a gente está hoje. Mas, enfim, não quero causar atritos, o objetivo não é esse, é mostrar para a comunidade que esse processo aqui não é um processo natural, não era nem para acontecer, na verdade, é só em suma importância. Mas, enfim, no grupo da Elétrica, eu até recebi esse PDF da denúncia, olha que louco, como é que um aluno chega e me envia lá uma coisa que o diretor responde. Mas, enfim, só para me massacrar lá no grupo da Elétrica, mas, enfim, vai de cada um ver como é que acontece as coisas. Mas a democracia, ela tem essa importância, por isso que a gente tem que exercer ela aqui. Mas lembra aqui que todo esse processo está ocorrendo, porque a gente passou por uns problemas administrativos aqui nesse colegiado causados pela própria direção. Eu não estou aqui querendo dizer assim que a culpa é do... Infelizmente, não estou dizendo que a culpa é do Ziz, não é do Rogério, é de alguém, mas eu digo que pelo fato do colegiado não enxergar a sua própria autonomia para tomar a deliberação de algumas questões, aconteceu o que aconteceu e causou prejuízo. As pessoas que estavam nesse colegiado, elas se sentiram amedrontadas, se sentiram prejudicadas por isso que saíram, por uma atitude desta direção. A gente não pode ser leviano nesse sentido. Levianos, porque é uma responsabilidade deste colegiado o que aconteceu. Mas então é isso, gente. Essa é a minha última fala. Eu espero que a gente encerre esse assunto realmente, não fique batendo na redundância disso, só que fique claro que houve prejuízo sim e que eu acho que o correto é essa direção se redimir para que o próximo colegiado não passe por esse problema vergonhoso que a gente passou. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Nelson. Rogério, a palavra, você pediu a inscrição, por favor. Obrigado, Zizim, bom dia a todos. Bom, eu coloquei no chat que a gente poderia terminar primeiro a homologação da comissão eleitoral, justamente porque é um assunto, para mim, um assunto diferente do que toda essa questão do processo da regularidade da composição do colegiado anterior, que estava até o momento. Justamente porque, antes mesmo desse problema que houve, a gente já precisava recompor o colegiado. A gente só estava com um representante do SENTE e estava faltando, acho que, um representante dos técnicos administrativos. E nosso segmento interno disse que a gente tem que fazer a eleição até ter tudo completo. então é um assunto que eu acho que é diferente porque é a recomposição do colegiado, independente dos porquês e de como a questão ficou irregular, vamos dizer assim, não normal, anormal. Mas eu acho que qualquer assunto, como combinado antes, qualquer assunto deve ser tratado depois da recomposição do colegiado, mesmo se for retornar com esse assunto. Então, por isso que eu volto a dizer que a gente deveria retornar ao ponto de homologação da comissão eleitoral para resolver logo isso e aí voltar ao funcionamento normal do colegiado. Só queria reforçar isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Rogério. O próximo inscrito é o Márcio. Márcio, por favor. Márcio? Está difícil aqui hoje. Estamos escutando? Sim? Sim, escutando bem. Está difícil aqui, não consigo nem me ver. Só rapidamente, eu só reforço o pedido de ser realmente debatido aqui no colegiado a questão do plano de contingência. Há uma demanda dos docentes, especialmente que eu represento, muita angústia das pessoas em relação a um futuro retorno, a gente ainda não está debatendo isso, e como é que isso vai se dar no âmbito do nosso campus, especialmente, que é um campus muito grande e a gente tem, então, uma grande dificuldade de a gente ver esse retorno com segurança a partir dos números que a gente tem muito elevados de alunos, docentes e servidores. Então, só reforçar esse ponto que a gente realmente precisa debater aqui no colegiado quando, então, da recomposição dele. Obrigado. Obrigado, Márcio. Só lembrando essa questão, já que nós estamos falando rapidamente sobre o plano de contingência, o campus Florianópolis aprovou lá em junho todo um protocolo e um plano de contingência de segurança sanitária que já vem regulando o funcionamento do campus desde aquela época. Isso está, inclusive, publicado e foi aprovado e está publicado inclusive por portaria, certo? E praticamente a maioria das ações que o plano de contingência que foi tirado no sentido amplo do IFSC estão contemplados no nosso plano de contingência sanitária onde existem todos os protocolos de segurança. Isso já está lá. A gente não está, como diz assim, descoberto por orientações inclusive por um grupo que foi constituído à época um grupo multidisciplinar onde a gente tinha pessoas da área de microbiologia, da área de contaminação, da área de infectologia, pessoal, isso da área da saúde, da área do setor de saúde, dos docentes, dos técnicos administrativos, tinha toda uma estrutura que foi montada e foi discutida e amplamente discutida e esse plano está aprovado e inclusive foi publicizado. Mas, assim, eu entendo e eu acho que vocês têm razão, a primeira reunião que a gente fizer com o colegiado recomposto, a gente precisa apreciar esse plano de contingência que foi aprovado pela reitoria. assim, tá? Bom, a gente retornar, vamos retornar aqui, retomar novamente a questão da homologação dos nomes, eu não sei se mais algum membro do colegiado quer fazer uma colocação a respeito, tem mais algum nome, eu apresentei os nomes que chegaram até mim, né, mas não precisa especificamente estar nesses nomes aqui, se mais alguém tem alguma indicação que é um nome a gente pode incluir, isso aqui são, vamos dizer assim, é o mínimo para compor a comissão, perfeito? Isso é o mínimo, nós podemos dar aqui para mais, então se tiver mais algum outro nome que quiser recompor a comissão, sem problema nenhum, tá? Alguém tem alguma manifestação a respeito? Bom, em não havendo manifestação de mais nenhum membro, eu entendo que esses nomes que foram passados, depois a gente vai tornar isso público, né, através de uma resolução, né, então, dos alunos seria Maria Eduarda Castilho da Silveira e Lucas Peters Garcia, dos técnicos administrativos Vanessa Grando e Silvana Richter Costa, dos docentes Flávio Soares Pena, perdão, deixa eu ver aqui se eu não falei o nome errado, Flávio Augusto Pena Soares, perfeito, lá do curso de Radiologia e o professor Michelski João da Silva da Matemática, do colegiado seria o Adriano Reis e o Nelson Conceição. Alguma observação? Nelson, preciso de... Deixa eu ver... Tem... Eu acho que já foram todos... Acho que todos já falaram. Mais alguma observação? Podemos dar por aprovado os nomes, homologado esses nomes? Então, tá. Então, perfeito. Então, por aprovação dos membros do colegiado, a comissão eleitoral é homologada e a gente vai editar uma resolução e agora a comissão eleitoral, a partir dessa data, tem 30 dias para realizar a eleição segundo o regimento. Vou dar uma olhada, mas a comissão eleitoral agora tem autonomia para fazer o processo como um todo. Perfeito? Bom, não havendo mais nada a respeito do ponto de pauta, que era ponto de pauta única, a gente dá por encerrada a reunião do colegiado, a reunião 289, reunião extraordinária do colegiado. Dizem, depois, tem uma notícia, tem uma informação no chat, depois passar os contatos dos membros da comissão, com certeza, a gente vai fazer o levantamento, até porque dos alunos eu já tenho, eles já passaram, e dos outros aí a gente passa os contatos, seria interessante o contato. Como é, a gente está em um momento de atividade não presencial, seria interessante o contato via celular, até para agendar uma reunião, né? Perfeito? Beleza, agora aqui da comissão, eu acho interessante, e eu acho que aí fica a critério da comissão, mas precisamos tirar, e a comissão deve fazer isso, o presidente da comissão eleitoral. Eu acredito que a comissão tenha competência suficiente para escolher o presidente, mas eu entendo que aí, como do colegiado está aqui o Adriano e o Nelson, eles devam tomar a frente nesse sentido de chamar uma reunião até para escolher o presidente, chamar o grupo, para uma reunião e aí deliberar quem seria o presidente, perfeito? Bom, não havendo mais nenhuma informação, nenhuma manifestação, eu agradeço a presença de todos e bom trabalho, uma boa semana a todos. Muito obrigado. Bom dia, boa semana a todos. Boa semana aí, pessoal, bom trabalho, tchau, tchau. Valeu, galera, boa semana, bom trabalho a todos. Obrigado, Nelson. Bom dia a todos.